Bom pessoal, acabei de sair do debate da CNN e como vocês viram, muito covardemente o deputado Carlos Jordi jogou uma acusação de que o MBL recebeu dinheiro do DEM para fazer manifestação contra o PT e vai responder na justiça por isso. Aliás, coincidentemente, ele fez a acusação e a minha conexão caiu. É muita cara de pau, é muita covardia. Vai responder na justiça, vai ser interpelado e vai ter que se explicar, vai ter que provar. Aliás, ele que tanto falou de sistema acusatório no debate, vai aprender que no sistema acusatório o ônus é de quem acusa e vai responder na justiça e vai ter que pagar a indenização sim por mentir, ser um mentiroso. Eu, diferente do Jordi, quando eu faço acusação apresento prova. Vocês também podem me provar, estou esperando para vocês provarem que não é um governo de quadrilheiro, que não é um governo de vagabundo, que não é um governo de corrupto. Pode trazer aqui o processo, estou esperando. E, aliás, espere também o deputado Carlos Jordi, um covarde que simulou uma caída ali na conexão bem no momento que ele faz essa acusação. Olha, só em resposta à afirmação do deputado de que nós, bolsonaristas, teríamos feito campanha para Rodrigo Maia, isso é uma grande mentira. É óbvio que houve, sim, um acordo ali de pessoas até que hoje são aliados dele. A própria Joyce tem prints dela querendo fazer campanha para Rodrigo Maia para poderem ter mais espaço no PSL. Esse PSL antigo aí, o PSL em que ficaram aqueles que não quiseram seguir o presidente, que traíram seus eleitores, assim como o deputado Kim Kataguiri, que traiu também. Houve, sim, um acordo ali entre eles para ter mais espaço, presidência de determinadas comissões. E óbvio que todos os deputados, eles são responsáveis pelos seus próprios votos. A gente não precisa, na época até o Marcel me pediu que eu pudesse fazer campanha para ele. Eu falei, olha, não farei porque realmente o PSL está ali com um acordo para poder estar elegendo o Rodrigo Maia presidência da Câmara. E, lamento, poderia ter feito campanha para ele. Votei nele, já falei com ele há muito tempo sobre isso. É um amigo que eu tenho, mas, na verdade, não foi por parte de todos os deputados. Existe uma ala muito boa no PSL, que é essa ala bolsonarista, que eu tenho certeza que são pessoas que não votaram no Rodrigo Maia, que, na verdade, você sabe muito bem que, apesar de falar mal dele, vive lambendo bota. Recebeu dinheiro do DEM, na época do impeachment, para poder fazer manifestações nesse sentido. E se tem alguém com ligações mais estreitas com o Rodrigo Maia, é a vossa excelência e outros dos seus pares. Bom, com relação à questão da interferência... O MBR acabou de fechar com o PSDB, DEM e PMDB, uma articulação para eles ajudarem. E aí também com a força sindical, que é o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. E foi o MBR que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter um impeachment. Então a gente está em outra. A gente está realmente causando problemas para a Dilma.